E aí queridos, último episódio de Dead Rising 4, muitas vezes a gente chamou de 3, mas é o 4, só vamos, não sei o que vai acontecer, não sei quando vai acabar, não sei, simplesmente não sei, sei que eu deixei item pra trás da última vez, não, marmita eu não quero né, idiota, quero a porra da cerveja, sejam muito bem-vindos, ó, durante o vídeo a gente vai explicando, o último episódio foi passado em live, era uma gravação, foi passado em live, teve um monte de mocorongão que ficou dando dislike, ajudando rage, mas a maioria de vocês entendeu, então aí fica o meu agradecimento a todos pela compreensão né, eu tive um problema na última gravação né, eu não consegui upar para o youtube, mas eu consegui assistir, então eu streamei a minha tela, foi o jeito que eu achei, vou pegar essa mina logo, eu vou ter que matar ela né, pela vida dela, filha da puta, vambora vai, deixa eu trocar pra, tem outro flash aqui, ai deixa o refrigerante cacete, tem outro flash, o que que é, vou ter que matar ela, respire sua câmera, tá não, vou ter que só aqui bater nela, pelo jeito, só que ela é muito rápida né mano, ela ficou citando essas flash que me stun ainda, ahn, cacete, equipamento eu não sei se eu vou conseguir, ih ferrou, tô muito longe, corre Frank, cacete, falando de meu ovo, piranha, ai cacete, é bom que no flash eu recupero energia né, quem não viu o último episódio, a gente enfrentou aí um, olha o barulho do, do, do cara, cheguei, peguei, 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 ah acabou a energia, sério? Cacete, fechou ali, sério? Vambora Cacete O Calder pegou ela Quero mais é que se foda também, mina chata do cacete, velho, ela prejudicou a gente o tempo inteiro, mano, desse jogo, o tempo inteiro, não vem agora querer ser defendida não, quero mais é que o Calder estupe, mentira, tá gente, peguei pesado, né, perdão gente, peguei pesado na piada Ah, o Calder pegou a câmera Ei, 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 ah, lembra de mim? Será que a gente pode falar sobre isso? Você se esconde atrás da lente Leva tudo o que vê, toma isto, leva aquilo, toma posse de tudo, não dá nada em troca Tá, tá bom, foi meio pesado e eu concordo que eu podia fazer melhor Você devolve a câmera e eu prometo ser um homem melhor Você faz parte da cadeia, Fat West E eu tenho que romper a corrente Não, não passa Quer saber? Machucou Coupou Mano, o Frank é um cara muito foda Tá, ok, péssima escolha de arma Ok, outra péssima escolha de arma Essa é boa, calma Eu deixo a volta mais pra pegar o negócio ali, tá? Vambora Deixou um monte de... Era isso que nós queria, rapaz Filho da mãe, mas é muito forte Boa, cuzão Ih, caralho Tá, dei dano neles Ferrou Peraí de me afastar aqui É, foge seu grande... Espera Que merda é essa? Meu, o que tá acontecendo, velho? Cacete... Regenerando Ele pode se regenerar Ele tem energia pra se recarregar Eu já vi isso hoje Isso é sacanagem Não é justo Vamos igualar as coisas Não tem um plano Tá, isso aqui foi legal Só que ele invoca zumbi Olha que bagulho forte do cacete Muito forte, né? Espera Espera Peguei itens Ih Os zumbis normais é fácil Fora são os super zumbis Nossa Maluco Chatíssimo Você encalve, hein? Será que a esquiva não funciona muito bem? Ah, isso aqui é meio louco, né? Ah, cacete Tô com o especial Tentando talvez eu machuco ele com isso aqui Tenguei Sério que foi isso? Esse aqui acho que é o melhor dia de bater nele, é o melhor dia de bater nele, como ele tomou mais dano. Vem, 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 vai ruxar, vai ruxar, vai ruxar. Aí ele trava, aí eu tento a porrada nele. Ah, ele vai ser carregado de novo velho. Puta cara chato velho, puta do lado chato. Fique, agora seria uma boa hora para aquele seu plano. Quase pronto, só. Bata o zumbi. Ah, Vic Chu, mestre estrategista. Quase abriu até o zumbi para bater. Tá embaçado, querido, tá embaçado. Eu vou guardar meu especial para usar no zumbi esporte. Eita porra. Não vou especial isso ai não. Ó, tem zumbi aqui ó. Pera aqui ó. Ah, peguei zumbi errado. Ó, tem aquele ai. Boa. 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 Porra. Parece que essa doeu. É, assim que fosse gostar disso. Hum, as lojas são mais boas hein. Pera aí. Calder está em cima de mim aqui. Não é? Por que a gente não se uniu antes? Porque você é um egomaníaco. Saquei. Eu tenho que ter feito isso faz tempo já. Justiceira perigosa. Obrigada. Eu tenho feito isso faz um tempo. Peguei essas armas aqui. Travou, pera agora é a hora. Eu acabei. Tirei trabar aqui, vai. Ai, que afixi. Eu já passei por aqui. Tá com raivinha, Ecos? Pera. Cara, é boa. Burrão, burrão. Não, 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 não. Ah, sério, gente? Ah, dá pra eu dar dano nele daqui, velho. Olha, bastante dano, mano. É o seguinte, vou pegar a sequência desses caras aqui. Vai, cara! Vai, cara! Cadê os super zumbis, mano? Vou pegar um aqui. Beleza. Tá vendo que vai abrir mais uma loja. É, é quase como se fosse meu plano desde o começo. É bom ver que o seu sarcasmo tá intacto. Acerta! Eu vou ter que sobrecarregar o último gerador na mão. O quê? Você é doida! Cuidado! 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 Fugiu de novo, filho da mãe. É agora, querido. Tá não, ele regenera mais rápido do que eu consigo bater. É isso aí. Opa, aconteceu alguma coisa aí, queridos. Vick, merda, merda! Tá bom, seu zumbi filha da puta. Hora de comemorar o mundo novo. Cacete, foi muito quase. Muito quase. Morreu. Nossa, que chefe difícil do cacete, velho. Aliás, difícil não é a palavra certa não. Chato. Agora, nada vai derrubar o homem. Acadei, continue. Vick! Ah, meu Deus. Vamos, vamos. Crat, preciso de assistência médica na Kijiru Blas agora. Certo, tá bom. Fica comigo, vai. Fica comigo. Pô, aí, fiquei com dó, velho. A menina mudou bem agora, teve gulhão. Enfrentou os bagulhos sem medo e aí temos uma baixa, né? Bom, vamos aí, a estalinha continua. Calma, calma. Calder? Tá tudo bem, acabei com ele. Já passou. Mas... A gente perdeu tudo. A câmera. Os servidores do Barnaby já eram. E você destruiu o disco rígido, então... Olha... Não ia mesmo atirar em mim, né? Não foi fatal. Ah, tipo, na perna. É, acho que pode dizer que sim. Justo. Eu mereço. Olha, se chegar a esse ponto, pode virar... Na perna direita. Ela tá meio fodida mesmo. Frank. Eu... Eu lamento muito por isso. Tá tudo bem. Já tive pior. Como você vai passar? É o tipo de bosta que tem que aguentar pra ser um bom jornalista. E pra ser um grande jornalista? O que é isso? Um cartão SD. Da sua câmera. Você tirou? É. Antes dela explodir? Uhum. Pega. O que que é em troca? Ai, nossa. É sério. Dou o que quiser. Tá bem. Eu quero a história. Minhas palavras, suas imagens. Grande cobertura, grande impacto. Juntos. Meio a meio. É. Meio a meio. Gostei da ideia. Mais mini-golf. Ah, cara. Mini-golf, não. Tá, beleza. Mini-golf. Bom, o jogo voltou. Precisamos chegar ao ponto de encontro se fizermos uma carona pra ir embora. Não tem que me dizer de novo. Peguem tudo que vocês precisarem e me avisem quando estiverem prontos pra ir. Poxa, já tô pronto já, querido. Vambora. Ah, não tem muito o que pegar, né? Toda hora que você mais precisa, o jogo te dá extra armadura e não adianta nada. Eu queria avisar mais uma vez que eu peguei pesado na piada dela lá sem querer. Foi um termo que eu uso muito no Rainbow Six e acabou pegando mal a piada lá no comecinho. Desculpem, viu? Tem piadas. E o limite do board existe. Existe. Salvar o mundo. Aí fica tudo bem. Vocês precisam sair de um Willamette primeiro. Vamos lá. Oxi. Cadê minha espada de gelo? O interior tá totalmente... Oxi. Caraca, velho. O jogo sumiu com a minha espada de gelo, mano. A gente vai sair pela passarela. Vai, Vic, cacete. Mano, o jogo sumiu com a minha espada, velho. Normalmente eu teria que prendê-la pelo que fez. Vai ter que me pegar primeiro, policial. Ai, meu Deus. Puto, eu posso estar dando neles. Ok. Acha que pode ser uma jornalista sentática. Será que o governo vai parar de destruir nossas vidas? Pô, eu tomei o puto, velho. Eu sumiu com a minha arma. Minha espada tava inteiraça, velho. Vou encontrar com o helicóptero no terraço do estacionamento. Logo depois da passarela. Ah, ótimo. Muito conveniente. Todo mundo pegou um souvenir? Estresse pós-traumático vale? Valeu pra mim. Acho que deixamos eles com raiva. Vambora, gente. Me dá um segundo com essa porta. Não, não, não. Não temos um segundo. Uma porrada de assim transformado, velho. Oxi. Cortou toda a animação? Não entendi. Eu não apertei nada, gente. Cortou sozinho. Bugou. Ih, já era. Sobe, sobe agora. Puta merda. Helicóptero 1 caiu. Precisamos de extração agora. Agora. Merda. Ah, merda. Temos companhia. Não, 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 não. 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 É só esperar acumular. Mantenha uma posição. Eu vou abrir. Eu tenho que esperar acumular um pouco, antes de arremessar qualquer coisa aqui. Cinco minutos? Sério? A gente deveria estar repensando minhas armas, na real. Nossa, eu notei 75 com uma granada só. Não, Brad. Vamos ser encurralados. Temos suprimentos. Podemos lutar daqui. Para que o próximo helicóptero seja zumbizado. Meu pessoal não vai deixar a gente na mão. Ai, ai. É arma normal. Não. Não, aspira tudo não. Ai, cacete. Cacete. É muito zumbi, mano. Ai, vocês não pararam de chegar. Então não param a atirar. Isso não tá nada bom, Brad. Deu ruim, mano. Deu ruim, mano. Agora não se superaria. Vai mais rápido. Deu ruim, mano. Não. Caraca tá, essa missão final tá sendo bem legal Pô, eu deixei todo esse equipamento pra trás É um beco sem saída Ah merda, eu já sei como esse filme acaba Tá dando ruim, querido A gente tá fudido Onde tá a porra do helicóptero? Estamos bem, estamos mandando bem Ah, é mesmo, mas que alívio Eu tenho um aspiratudo só, vou usar só a situação ficar muito feia Não, a gente não quer morrer Isso não vai acontecer É isso aí Rapaz, acho que essa é uma das coisas mais físicas que eu fiz no jogo Eu acho que ele foi bem tarde A gente vai sair dessa, Fred Tô a bolinha E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mano. Tá, agora dá para respirar tudo, caralho. Tô muito tenso, mano. Isso foi muito difícil mesmo, mesmo, assim. Caraca, brother. Eu nunca matei morda de zumbi tão grande no Dead Rising. Nenhum Dead Rising. Frank! Frank! He's back! Pegada Frank! Vamos! Sobe logo! Foca no objetivo. Frank! Eu acho que foi pra você. Não, não dá pra você. Dá para ouvir. Agora vou ouvir o nosso caminho. Você faria a sua obra. Eu não vim pra ouvir. Já está? Não vem. Ok. Se Frank pudesse fazer do seu jeito, a história acabaria aqui. Ele morreria herói, se sacrificando pelo bem dos seus amigos. Não precisaria acompanhar para ver a bagunça que rolou nos meses seguintes. Mas o Frank não está aqui para contar a história. Ele não pode enfeitar com palavras bonitas. Mas, ouvindo suas anotações, eu imagino como essa história terá terminado quando ele contasse. Será que ele derrotaria Fontana em combate? Ser recusado a conspirar com a doutora Blackburn? Adicionado um romance entre ele e a engenheira? Acho que o segundo livro teria vendido tão bem quanto o primeiro. O Frank não está aqui para contar a história. Ele vai ter que confiar em mim. Mesmo ele querendo ou não. E eu digo. A verdade é melhor que a ficção. Eu estou assim... Indignado. Indignado. Essa é a palavra. Eu não acredito que eles mataram o Frank West no final. Ai, ai. Vamos ver. Recompensa. Ex-formadura zero. Puta que animal. E barras de ouro disponíveis. Ok. 7 dos 7 casos. 7 de 28 brigas. Beleza. A gente terminou como repórter. 60% do jogo apenas finalizado. Não platinamos. Não chegamos no 100%. E é assim que vamos terminando mais esta série aqui no canal. Queria, obviamente, agradecer a todos vocês que acompanharam desde o começo. Foi um final que eu estou meio chocado. Mas, de verdade, muito obrigado pelo apoio de todos vocês. Foi muito maneiro mesmo. Zerar mais esse jogo aqui no canal. É sempre um prazer chegar no final de um jogo. E a gente só chega no final do jogo. Se o feedback foi maneiro durante toda a série. E eu não sei como é que vai ficar o canal de séries daqui pra frente. Mas o conteúdo continua normalmente. Tem Rainbow Six. Acho que ainda tem Final Fantasy. Enfim, vamos ver como as coisas caminham. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Espero que vocês tenham curtido assim como eu. Foi muito bacana a experiência. Não é um jogo excepcional. Não é o melhor jogo que eu joguei. Mas é um jogo bem divertido, né? E um final bem legal. Essa última missão foi muito foda mesmo. Acho que foi uma experiência mais maneira que eu já tive num Dead Rising, né? Que foi controlar uma horda desse tamanho. Mas foi muito legal. Foi realmente muito divertido. Beleza, mano? Se você gostou, taca o dedo nesse joinha. Compartilhe esta série. Mande no Facebook, em grupos, etc. Pois me ajuda pra caramba. Muito obrigado. Imagina essas bundinhas gorduchinhas assim, fofinhas, bonitinhas. Me desculpem pela piada no começo do vídeo. Realmente acho que foi uma piada que eu perdi um pouco o limite. Foi sem querer. Me escapuliu. Mas enfim. Tamo junto, queridos. Obrigado pela força. Espero vocês na próxima. Um beijo aqui. Até lá. E valeu. 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 Obrigado.